Cinco anos Sim Ô, todo mundo aceita o vale aí? Eu nem vi, velho, assim Eu entendo, eu tô a live O pessoal não é pegar aqui, meu Deus Nossa, que caralho, já começou Tava distraído, botando uma musiquinha aqui, bem legal Os malucos de Dark lá, velho, com o DF upado, ela tá f*** Meu Deus Caralho Eu vou tentar pegar o Rick com o meu C Vai lá, vai lá Peguei, peguei, peguei Usei um X nele aí, um V No caso Tá aqui o V? Peguei alguém no V Não sei quem foi Não dá pra pegar o V Foi nesse menino aqui, meu Ih, atacaram a Rambo nimi e pegou, mano Meu Deus, eu tô muito louco, velho Os caras me pombaram aqui, devem estar rambulando Calma aí, eu não sei onde você tá procurar, velho Ah, eu tô só teleportando aqui Eu tô minha vida rambulando Ah, tô tirando aqui Cara, meu jogo tá largando agora É, é Opa, junta aí, junta aí Ah, não sei se eu consigo Ah, não, tá Minha vida já tá boa Ah, melhor, tá Aqui o Brent Tem mais agora Ah, não Pega o Rick, pega o Rick, pega o Rick Ele tá correndo ali Caramba, mano Nossa, o Rick Perdeu o Haki Rick tá sem Haki e sem vida Ih, eu caí no chão Tô bugado Ai, ai, ai Ai, pronto, desbugou Esse Vini Tá vivo também Tá Sniper aqui Cadê Sniper? Errei Ele tá correndo Melhor ir em outro Não, pegaram Pegaram Nice Vini tá em mim aqui Eu vou ir, eu vou ir Vou pegar ele aqui Ah, ele tá vazando Eu tô aqui também Tô aqui também Cadê ele? Ah, ele tá aqui Olha o Rick no chão O Rick tá Nossa, ele tá com muita energia ainda Ah, não peguei Porra Não dá nada Já morreu um laço Caramba, meu jogo tá largando Deixa eu ver meu FPS aqui Ah, tá legal Tem umas horas em caí Mano Vamos dar umas caídas Não sei de onde vai Olha o Rick aqui, parou Ele parou pra dar o... Acertei o V aqui Boa, boa Prepara pra quando ele sair, pô Deixa eu ver se ele vai... Você não morreu ainda Quase, tá quase Já viu, já viu Um ataque, um ataque Um ataque Cadê ele? Tá lá em cima Vou tentar pegar ele aqui Tá dando uma volta aqui no mapa Vou voar lá Ah, tem um cara aqui Ah, ele saiu do meu círculo Na hora que eu fui em cima dele Tem um Vini aqui Opa, não é Scream aqui, não é Scream Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Morto Boa, morreu Matei Cadê? Tem mais? Cadê? Não sei, velho Cadê? Acho que os dois morreram de uma vez Sim, velho Caramba, mano Opa, tá vendo aí, velho Opa, é mal Mas o Rumble estunou também os caras, velho Aí depois pularam nele Mano, eu peguei o Vini Aí o Rick foi pular em cima pra ajudar E tacaram a Rumble em cima Todo mundo pulou ali Por isso que morreu todo mundo Foi, mano Eu peguei aqui o do Vini Deixa eu retetar Caramba, agora se o meu FPS não tivesse tão baixo agora Não sei porque tá dando umas caídas aqui do nada Aí eu usava uma fruta divertida aqui pra Só não usar OP pra não ficar tão apelão nos caras Tirei minha string, mano Tinha comida no chão, mano Ah, eu queria tá com a Sandy agora Ah, se eu tivesse uma Sandy Eu matava todo mundo aqui, mano Mano, Sandy é tipo uma Ice Só que melhor, mano Breno tá ligado Ops, falei no privado do Breno As vezes burra esse chato 3, 2, 1, GO Tem um cara que só fica no chão, velho O game inteiro, peguei aqui Morreu, morreu, eu acho Eu peguei ele aqui Ah, ele é ficha, ele é ficha, ele sobreviveu Meu Deus, eu tô comendo pelo aqui Ah, velho, mataram o Breno, mataram o Breno O cara saiu quase morto Pega esse aí, pega esse Matei, matei, matei o Labu Matei o Labu Eu vou morrer, vou morrer Eu tô com 2 mil de vida Calma, calma Eu vou dar uma avançada aqui Vou dar uma escorridinha aqui Fica aí, fica aí parado Fica aí parado Fica aí parado que eu te curo Fica aí parado no chão, ficam aí Parado Tá caro com o clima aí Meleportei lá pro outro lado Aí fodeu, eu vou sair de perto Eles também vindo em mim esses desgraçados Sim Estamos no sprint agora Ah, essa targa é perigosa, velho, tem que tomar cuidado Sim Ah, não peguei o Rick, velho Meu Deus, eu buguei no chão Ai, 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 preciso bazar Ai, pronto Poxa Poxa, mano Vamos botar em 8, mano O Rick tomou um combo aqui Tem um, o Vini tá correndo Mas ele tá com muita vida ainda Ó, eu vou tentar pegar o Vini aqui Tá Só eu Vem em cima dele aqui Peguei Nossa, mas ele não conseguiu Nossa, mas eu me puxei tão longe, mano Que nem eu entendi agora, mano Nossa Ah, não foi Não peguei Ah Acertei um Vini de ataque no Vini aí Ele tá com metade da vida Eu tô vendo, eu tô vendo Ele vai longe Vou atrás dele Peguei o acelerator aqui em cima Ah, só que ele tá meio arqueado também Vini tá no arque Ah, não Peguei o Vini O Vini não, Rick Cuidado que tá solo aí Pegou o acelerator, boa Tá sem vida Ó o Rick, ele no chão Tava bugado no chão, mano O acelerator tá só correndo aqui Ah, ele é... Ele é esse aqui Pegou o Rick, pegou o Rick Pegaram o Rick no velho da rando Ah... Não, não vi Vou pegar aqui o acelerator então Deixa eu tentar pegar ele aqui Não pegou Passou Raspando Ó o Rick Aqui Quebrei o Rick deles aqui Ah, acertei Acertei o acelerator Boa Vou esperar ele sair do stun pra jogar skill nele Ah, não, não Não dá pra fazer isso Ele fica meio invencível Ele fica meio invencível Quando ele é invencível E ele fica lá do lado também E tem que atacar o pessoal que não tá preso Só que tá tomando dano lá de fora Acelerator, vai em cima Tá aqui, tá aqui Ah, ele tacou o curacão em mim Vou curar aqui Dá merda Pegaram o acelerator Ah, não Pegaram não Sniper Errei Ele pulou pra... Pra... Pra trás Nossa, acelerator tá na merda Tá vermelho a vida Nossa, tomei um combo agora do... Do... Acelerator Do... Mas eu curei tudo já Acelerator tá meio bosta ali velho Tá na merda ali Sim Deixa eu tentar pegar ele aqui Foda que ele é spring velho Não vai ser difícil pegar ele né Ah, eu errei Mas ele correu Ele tem... Ele tem spring Vai ser meio tropico caindo nele Mas tem que achar... Ah, peguei, peguei no ataque Ó, acelerator ali ó Sim Ih, fui preso Peguei, peguei o acelerator Peguei, 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 matei, 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 matei Boa, boa, boa Aqui agora No vini, no vini, no vini No vini Vou tentar pegar o vini Deixa o meu golpe carregar aqui Vou no rick, vou no rick Ele tá sem energia Vai no rick, vai no rick Vai no rick, vai no rick Ah, o rick tá saindo vocês Nossa, ele tá bem longe Sniper Acertei, nossa, são muito bons Boa, boa, boa 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 Ah, mapei ele de segunda vez O rick aqui ó, peguei no chão aqui ó Usei o x nele, usei o x nele Peguei ele, peguei ele, peguei ele Ah, errei, ai, mas foi bom, boa, boa, boa. Caramba, isso aqui era 3, era melhor de 3 lá?